Olá pessoal, no YouTube eu trouxe mais um vídeo de Minecraft com meu amigo K e o vídeo dele tá aqui Eu tô gravando pessoal, eu estou gravando a abertura agora, fazer aqui no canal Caio de BR hoje, trazendo vídeo pra vocês de Minecraft junto com o amigo Miguel E a Rafaela chegou, a Rafaela tá calada Tá bom, mas precisar você fazer uma casa meio do mar A gente vai fazer uma casa na água, subterrânea É, bora fazer assim, é, subterrânea versus, não, não, não vai ter casa hoje não Não, hoje não é dia de fazer casa não, Miguel Hoje não é dia de fazer casa não, Miguel Hoje é dia de fazer casa Miguel, olha pra cima Miguel, não Hoje é dia de fazer casa Para Não sei o que eu tô gravando não, não pode se botar essa, não pode botar aqui embaixo d'água não Mas pode botar essa aqui, ó Sabia, porque eu coloquei Aqui, essa tocha aqui, essa tocha do mar Aham, eu sei Pessoal Tô trazendo mais um vídeo Vocês querem, vocês Ó, sabe menino Cala a boca Eu quero dar Sabe quantos likes? Só Se vocês quiserem dar mais Pode dar pra sua avó, pra sua mãe Chame todo mundo da sua família E dê pra seus amigos E dê Cinco mil Likes Ou Se você quiser dar mais Se você quiser dar pra sua família inteira Pra sua família Então pessoal O youtube dele tá aqui embaixo E o canal O canal dele tá aqui embaixo Pessoal Esse daqui é meu segundo vídeo Porque se vocês não estivessem assistindo Se você não estivessem assistindo o tom Se você não estivessem assistindo o tom Tá aqui na descrição Na descrição Sei lá Falar Eu não sei falar não Ele me colocou no sobrevivência E com licença Por que não gostei não? Não gostei não Idiota Pegou pesado Esse bicho tá no criativo Tô Não vale Seu truco E que por isso Esse bairro aí Tira a tocha Tira Se tu conseguir Tira a tocha Ele não vai conseguir Tira 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 Pessoal Esse trouxa Me trancou Aqui dentro Tá aí Cuidado aí Com o cumbi A plástica Tá aí Que? Mas eu vi que eu não tava jogando Pessoal Meu irmão Esse cara Eu vou matar ele Quando sair daqui Eu vou matar Eu não vou matar Eu achei fé No meio do nosso Ô Chico aí Que tem fé no mar Que sorte Sai daí Mesmo Coloca no Bora Pessoal A gente vai trazer um vídeo Sobre Não A gente vai trazer Sobre Batalha Batalha Bora fazer batalha Me coloca Me coloca Sobrevivência Não Poxa Kaique Oi Miguel Ô Parou A gente vai fazer Um Um campo De batalha Ê pessoal Um campo De batalha A gente vai fazer um campo De batalha Depois a gente Vai Lutar A gente vai lutar De batalha E Kaique Sorrato Barra Game mod 1 E coloca Barra Game mod 1 A gente vai fazendo Aquele negócio ali Pessoal A gente vai fazer ali Ali ó Barra Game mod Ali ó Barra Ali ó Tô indo pra lá Tô seguindo as bolas agora Barra E ele tá confundindo A gente vai quebrar ali E vai fazer maior Quem cair fora da água Perde um ponto Quem ganhar Você tá torcendo pra quem? Pra Kaique Games 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 Ou eu Vocês colocam aí Por acaso isso não consigo pra mim Claro Bora ver Pronto Vamos Coloque no sobrevivência Aqui não vale roubar Vale arco Mas não pode ter tentado Não vale colocar no criativo Tem que pegar Uma arma de madeira É É Arma de madeira Arma de madeira Que? E sem Só A gente vai ter que pegar Uma Feita de couro Uma 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 espada de ferro Espada de ferro não De madeira Não Espada de ferro De pedra Espada de pedra Duas Duas Eu fiz duas Pode ser de pedra Deixa eu pegar aqui Eu fiz duas Bola e neve Eu achei bola e neve Eu tô com bola e neve Não vale? Por que não vale bola e neve? Por que não vale? Pessoal Ele é doido E bora me dar Meu Ele é o Eu sou o que? O que? Eu sou o que? Pessoal Tá muito longo Esse vídeo E Corta aí Corta aí Eu não vou cortar não E Ok